São falas extremamente repugnantes, inaceitáveis e que incitam claramente a violência, ou seja, não são elas que estão defendendo essa pauta de violência doméstica e tal, são as mesmas que estão incitando a violência em outro participante. Olha como a hipocrisia grita, olha como a hipocrisia fala alto dentro dessa Fazenda 16, que vai ficar marcada pelas falsas militâncias, pelas militâncias exercidas de forma equivocadas por um esvaziamento de pautas do dia 1 até o final. Com toda certeza, eu acho que nenhuma outra Fazenda teve uma marca tão negativa nesse sentido quanto a Fazenda 16. Ah, tem um outro detalhe também, a gente vai mostrar aqui a Gisele falando que todas as ex-namoradas do Sasha devem estar nas redes sociais se manifestando para mostrar o quanto ele é tóxico, o quanto ele é abusivo, o quanto ele é mau caráter, o quanto ele é agressor de mulheres, tudo isso a Gisele disse dentro do programa. Só que, para o azar dela, a ex-namorada, a ex-companheira do Sasha resolveu se manifestar com elogios, dizendo que é um cara super bacana, que é um parceiro, que é um amigo, que é um cara delicado, que é um cara educado. Ou seja, a Gisele esperava uma coisa e a ex-namorada do Sasha trazendo outro testemunho, outro relato. Ou seja, mais uma vez vai ter que engolir, vai ter que passar vergonha. Eu só estou preocupado com uma única situação. Acabei de ver aqui no Instagram que a Camila Moura tem chance de voltar nessa roça. Ela vai para a roça, a gente já sabe perfeitamente como vai ser a configuração da roça. O Yuri vai ser indicado pelo Fazendeiro, pelo Gilção. O Sasha vai ser votado ali pelos participantes, pela casa. O Sasha vai puxar a Camila da Baia. E aí, no Resta 1, não teremos essa dinâmica nesta terça-feira. O Zelove, com o poder do Lampião, vai escolher três peões para que o Gilção vote, escolha quem vai sentar no quarto banquinho da roça. Certamente, o Zelove vai colocar a Luana e o Gui e a Flora, talvez. E aí, o Gilção vai puxar ou a Luana ou o Gui, certo? Aí, a Luana ou o Gui vão vetar a Camila da prova. Ou seja, ou seja, eu vi uma enquete que a Camila vai ser salva e que o Yuri vai embora. Ou que a Luana vai embora. Ou que o Gui vai embora. O Sasha fica, o Sasha tem o grosso da torcida. Então, o Sasha não vai vazar. Mas se a Camila ficar, é uma vergonha, gente. A torcida do Zelove vai salvar a Camila. Esse boato que está rolando na internet. O que seria extremamente vergonhoso. Salvem o Zelove, não salvem a Camila. A Camila não merece ficar na casa. A Camila merece ir embora da fazenda. Não fez nada no jogo. Está levantando pauta desde o primeiro dia de programa. Só está fazendo besteira. Agora está incitando violência. A Camila não merece ficar. Quando o Zelove for para a roça, a torcida do Zelove, salvem o Zelove. Quando algum participante mais interessante, até do grupão de vocês aí, for para a roça, salvem. Mas não a Camila, não a Flora, não a Gisele. Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Eu acho que acabou a bateria do meu tablet. Eu acho que acabou a bateria do meu tablet. Mas vamos começar com tudo então aqui os nossos debates. Já vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação e também cutuca com força, senta o dedo no like, que é fundamental aqui para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Está certo? Então, vamos começar com tudo. Vamos aqui falar exatamente desse plano maquiavélico do elenco feminino da fazenda. O elenco feminino vai tacar o Sasha na roça. E já arquitetaram ali até os discursos. O Sasha vai ser taxado como um homem tóxico, abusivo, um cara que agride mulheres, um cara que tortura psicologicamente todas as mulheres da casa. Ou seja, ele vai ser achovalhado, como diria Marcia Fu, ele vai ser esculachado em rede nacional. Só que todos nós sabemos que ele não é nada disso. Ele pode ser ardiloso, ele pode ser um ator, ele pode ser um personagem, ele pode ser a vítima de Taubaté, agressor de mulheres. Ele nunca foi. Então, só diante dessa justificativa, a tendência é que todas as lacradoras passem uma vergonha hoje. E até as mulheres do Brasil, as mulheres do Brasil têm que dar uma resposta absurda para essas mulheres do elenco feminino da fazenda 16. Quando elas saírem, quando elas forem eliminadas, elas têm que receber um choque de realidade. Eu não prego aqui o cancelamento, não é isso. Mas elas têm que receber uma séria, uma enxurrada de críticas no sentido de que elas estão esvaziando pautas. Mulheres estão sendo agredidas, mulheres estão sendo espancadas. E elas lá dentro tentando levantar falso testemunho diante do Sasha e tratando de uma pauta tão importante quanto a violência doméstica, de uma forma tão banalizada. Que vergonha, que tragédia a participação do elenco feminino da fazenda 16. Vamos ver o plano que elas bolaram a partir de agora. Vai lá, Gabi. É, de fato ali, só tem que combinar para a gente não ter muito pulverizado, para não correr o risco de eles terem 4 votos e a gente não ter nem 4. É, tem que combinar. Eu pensei que a gente tem a segunda, a segunda, a gente tem 4 pelo menos fazendo o elenco. O Algo falou que deu o Sasha. Se elas forem no Sasha mais óbvio, já deu 4. Não, mas eu preciso ir. Ah, então, mais um 5. Eu também vou no Sasha. 3, 4, 5. O Fernando também. Eu iria no Gui de boa. O Gui também. Eu voto é outra pessoa. Posso votar. Você dá para votar no Gui? Eu voto no Gui também. Se votar... Aí tem que ver... Se votar 4 pessoas no Gui... O mais bonito é todas as meninas votarem nele. O mais bonito seria todas as mulheres votarem nele e justificarem. E eu também. Por quê? Você também que tem a história envolvida com esse tema. Eu acho que você não faz um filme, mas me chama de Lúcio toda hora. Então é isso, as mulheres e você votam nele. Eu posso segurar minha onda. Eu já venho segurando desde o primeiro programa. Você pode falar dele, mas votar no Gui. Foda-se. Aí você fala que ele é parceiro? Defende? Aliado. Pois é, defende tudo que o outro faz, passar a mão na cabeça. O Gui quis ferrar mesmo na rosa passada. São seis mulheres? Sete. Ou seja, já tem aí todo o plano maquiavélico arquitetado para que o Sacha seja desmoralizado hoje à noite. Mas é impressionante, né? Até a Galisteu veio a público, se manifestou e disse, vai ano e vem ano. E tem peão que comete os mesmos erros de outras edições, de outras gerações. É impressionante, né? Porque se você cometesse erros diferentes, está tudo certo. Agora você cometeu os mesmíssimos erros. Poxa vida, se a Galisteu fez a intervenção, se a produção do programa com 400 pessoas não viu absolutamente nada de errado. Como é que eles não conseguiram chegar à conclusão que o Sacha não agrediu ninguém? É impressionante. Gente, daqui a pouco eu vou soltar o que a esposa ou ex-companheira, ex-namorada, não sei, do Sacha disse a respeito dele e depois o que a Gisele está afirmando na casa, que o que deve ter de mulher reclamando do Sacha nas redes sociais. Então vocês vão ver que o discurso da Gisele em nenhum momento se torna real aqui na vida, no mundo aqui fora. Por quê? Porque a pessoa que se manifesta sobre o Sacha fala super bem dele, traz uma série de elogios, fala que ele é um cara de caráter, é um cara íntegro, ou seja, eles estão inventando situações completamente inexistentes. Que vergonha, que vergonha. Ó, Tony Arruda, Talamon não tem santo no reality. O Sacha está sendo rasteiro, como dizem. E com todos os erros, é o maior jogador dali. Pra mim, o maior controle emocional é dele. E segurar o riso diante desse elenco burro. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que o Sacha, quando ele vê todo aquele show de horrores, aqueles palavrões, o pessoal dizendo que ele é agressor de mulheres, ele sabendo que ele não é, eu não tenho dúvidas que ele por dentro está dando risada, está dando pulos de alegria e pensando ali com ele mesmo. Continuem, continuem, continuem porque vocês estão dando o prêmio de bandeja pra mim. Mas é inegável que ele está sendo perseguido. Inegável que o pessoal está pegando muito pesado com ele. E essa roça de hoje, olha que a Record coloque aí seguranças de prontidão. Tem tudo pra ser, assim, uma das maiores formações de roça da história no sentido de violência. Eu acho que o Zelov está completamente abalado emocionalmente. Outros participantes ali também podem se inflamar e inflamar o próprio Zelov, que é um cara que já tem um temperamento mais explosivo. que coloquem o segurança ali pra proteger o Sasha hoje, porque o negócio não vai ser brincadeira. Ó, Bruna Carla, boa tarde pessoal do chat. Boa tarde Bruno Tálamo, boa tarde Bruna. Turma da JS Pintura 2024. Babi é a Babilônia da Fazenda. Jeva Abreu, esses homens no meio dessa vergonha, dessas mulheres ridículas. Catiane Neves, fora Camila Urgente. A Carlinha Nepomuceno. Gisele quem levou essa militância radical pra Fazenda. Depois do Justiça por Larissa, Gisele é a grande culpada pela militância. Ela pode ter trazido a militância. O problema é que o pessoal também não cansou da pauta, né? O pessoal também abraçou, né? Essa narrativa mentirosa dela desde o Justiça por Larissa. E ainda tá seguindo essa história até mesmo depois do aviso da Galisteu. Então, dá pra culpar a Gisele? Dá. Mas tem que culpar o elenco todo também, que não tá diferenciando o Lé com o Cré. O elenco tá perdido. É um elenco, como o Sacha já havia adiantado e dito ao Zaki, e ele não entendeu muito bem. É um elenco com pouca capacidade cognitiva. Ou seja, é um elenco meio burrinho. É um elenco com pouca capacidade cognitiva.